O programa de hoje começa trazendo um caso de destaque julgado pela sessão 2 de dissídios individuais. Uma executiva de vendas que trabalhou para a Avon não conseguiu anular decisão que afastou o reconhecimento de vínculo de emprego com a empresa. A profissional havia argumentado que não teria sido intimada para a sessão telepresencial. De acordo com o processo principal, a ex-executiva trabalhou para a Avon por 17 anos e pediu o reconhecimento do vínculo de emprego na Justiça. Em primeiro grau, o reconhecimento foi obtido, mas a empresa recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista. O processo estava pautado para ocorrer em sessão virtual de forma remota por meio do processo judicial eletrônico, PJE. No entanto, após pedido de sustentação oral por parte da empresa, a sessão foi convertida em telepresencial, ou seja, realizada por meio de videoconferência. Na sessão telepresencial, o TRT acolheu o recurso da empresa e afastou a declaração do vínculo de emprego. Como a defesa da executiva não apresentou recurso, a decisão tornou-se definitiva. Após ser notificada do trânsito em julgado e da determinação de recolhimento das custas processuais, a trabalhadora apresentou petição em que alegava que a advogada dela não fora intimada da sessão telepresencial, e por isso ficou impossibilitada de apresentar sustentação oral. Mas o TRT entendeu que a conversão da sessão de julgamento remota em telepresencial equivale a mero adiamento. Assim, não há obrigação de inclusão do processo em nova pauta. A ex-gerente, então, impetrou o mandado de segurança, que também foi rejeitado pelo TRT. O regional aplicou a súmula 33 do TST, que diz não caber mandado de segurança de decisão transitada em julgado. A profissional entrou, então, com recurso em mandado de segurança no TST. O relator na SDI 2, ministro Evandro Valadão, observou que após ter sido intimada da decisão do TRT na ação principal, a ex-executiva não apresentou os recursos cabíveis. Dessa forma, não apontou a nulidade no momento oportuno, o que resultou no trânsito em julgado da decisão. O relator observou ainda que o mandado de segurança foi impetrado quando já ultrapassado qualquer prazo recursal possível, o que implica a extinção sem resolução do mérito. Eu observo que a parte foi intimada da decisão regional, e a partir do momento em que foi intimada, poderia ter recorrido, inclusive, aguindo a nulidade da intimação para a sessão que não ocorreu. Aqui não desconsidera a possibilidade do prejuízo efetivo que possa ter ocorrido, mas, na verdade, com a ausência de manifestações expressas no primeiro momento, que seria o do recurso ordinário, houve a preclusão e depois a preclusão máxima pelo trânsito em julgado. Todos os ministros da SDI 2 seguiram o voto do relator. Dessa forma, a ex-executiva de vendas não conseguiu anular a decisão do regional, que afastou o vínculo de emprego com a Avon.